E aí Bladers, beleza? Hoje nós temos um vídeo um pouco diferente e eu quero começar uma seriezinha aqui no canal para testar alguns combos, porém esses combos não vão ser como o que nós estamos acostumados, ele tem uma pequena regra, eu preciso que esses combos sejam com esse driver aqui. Sim, como você pode ver nós temos aqui um quest, quest é o driver que veio lá no set do Choset Spriggan, ele tem aquela ventosa para grudar na arena e ele não é considerado um bom driver, mesmo que ele tenha um rolamento dentro dele. Então eu gostaria de achar alguns combos que sejam bons com esse driver aqui e para isso eu pedi para uma galera mandar uns combos, eu estou com uma lista enorme de combos que de uma brincadeira acabou nascendo essa série para o canal. Então vamos começar e eu vou fazer contra quatro combos específicos e nesse vídeo aqui serão dois utilizando o Quest. O primeiro combo com o Quest vai ser com o Choset Spriggan Zero Proof Quest. E vamos testar. O Choset Valkyrie é bem forte, né? Aliás, Choset Skakuse! Como você pode ver o desafio do Quest é porque ele desequilibra muito fácil. Ok, perdemos para um Xtreme Dash. O próximo combo também vai ser com o Choset Spriggan, dessa vez girando para a direita e será um Choset Spriggan 10-10-Lift Quest. Vamos lá contra os outros mesmos quatro combos. Upa, parece que o Valkyrie trofessou! Vamos lá. Vamos lá. É só aí, Bladers. Esse foi o primeiro episódio da série. Eu espero que vocês tenham curtido. Foram combos divertidos de testar com o Chalzade Spriggan. Na semana que vem eu trago outros dois combos para testar contra esses mesmos quatro que eu batalhei aqui. E a gente vê se o Quest consegue achar um combo bom para ele. Por isso essa série se chama Quest pelo Quest. Vamos conseguir encontrar um combo para ele, cara. Então até a próxima e falou. Tchau. 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 Tchau.